E aí pessoal, vou estar falando sobre o Café del Mondo, que fica localizado na praia Hamdok da Ilha Jejú. O porquê eu estou falando deste local em especial? É um café que fica bem na vista para o mar. Você consegue ver a praia cristalina ao lado. E o melhor de tudo isso, apreciar o pôr do sol. Tomando um café, suco, chá, acompanhado de um salgado, doce ou bolo. Posso dizer que é bem ao estilo Starbucks. Então, para quem conhece, não vai ter dificuldade em fazer os pedidos. É ótimo para as crianças brincarem, pois nas águas não tinham grandes ondas e eram bem calmas e tranquilas. É recomendável, antes de entrar ao local, caminhar um pouco para frente e ter a vista da cidade, do café e do alto mar. Ótimo para tirar fotos. Então, aproveitem. Acredito que passei a tarde inteira até a noite apreciando a paisagem e é lógico ver o pôr do sol. Simplesmente, vale a pena a visita. Fiquem com o restinho do vídeo. Espero que gostem, curtam e se inscrevam no canal. O endereço estará na descrição. Falou-se! Fiquem com o restinho do vídeo. Fiquem com o restinho do vídeo. Fiquem com o restinho do vídeo. Tchau, tchau.